Obrigada pelas excelentes comunicações, acho que foi uma sessão interessantíssima. Perguntas da audiência? Bom dia, a minha pergunta é para o Miguel da Spark Agency. Em relação a quando começamos, dos 20 aos 30, temos de ter mais experiências, o que é que acha de trabalhar lá fora e trabalhar cá dentro? Acha que vale a pena trabalhar lá fora para ter experiências diferentes? Ou trabalhar cá dentro também é uma boa valia? Qual é o teu nome? Pedro. Se quiseres, até mais importante do que a geografia, é o que é que tu fazes lá? Independentemente de ser mercado doméstico ou mercado internacional, é sempre como é que tu capitalizas a experiência. Quer dizer, tu tens malta que acabou a FCT e que foi para as grandes consultoras e tens tipos que estão lá a encher sobre isso, literalmente, encha, desincha, passa, é metíocre. E depois tens tipo que, pá, solenemente transformam aquilo em algo verdadeiramente novo e diferenciador. Portanto, até mais importante do que se fazes doméstico ou internacional, é literalmente... É aquela ideia de não importa necessariamente quantas horas tu trabalhas, importa assim quanto te é que colocas nas horas em que trabalhas. Faz sentido? Agora, não, até que se fores lá para fora, e pá, vais passar por um conjunto de situações que seguramente aqui não vais ter em Portugal. Vai ser um ambiente muito mais ansiogénico, vais ter muito cortisol no organismo, tens que te adaptar a pessoas e culturas que não conheces. Pá, vais começar a perceber coisas como, se estives a almoçar com árabes ou a comer com árabes, tipicamente fazemos no chão, e eles gostam de preparar a comida e comes com os pulgares. Pá, se estives na Índia, enfim, tens a comida toda ali à tua frente e vais comendo com a mão, se comes com a mão esquerda, enfim, as coisas não te vão correr bem. Pá, se estives na Burma, vais comer com gajos que estão vestidos de saia e gostam de servir a comida e partir da comida no prato. Se estás nos Himalaias, a malta agradece antes de comer. Se as crianças, a pessoa é uma coisa espantosa que é há muito mundo e eu sou apenas mais um sapiens no meio destes oito bilhões. Se calhar eu não sou assim tão importante. Sou só mais um gajo no meio disto tudo. Ajuda-te a, se quiseres, relativizar as coisas. Ponto número um, obriga-te a fazer aquele cenário que falávamos já um bocado do crescimento pós-traumático, obriga-te a expandir a zona de conforto, obriga-te a pensar numa língua diferente daquela que é a tua, obriga-te a conhecer pessoas novas. E depois nota isto, vai bater num dos temas que também se referiu aqui, que é precisamente a capilaridade da tua rede, a extensão da tua rede, quantas pessoas é que tu conheces à tua volta. E a dada altura na tua vida, pá, pode ser útil que conheces um gajo em Silicon Valley, conheces um gajo na Índia, em Singapura, na Alemanha e por aí afora. E aquela ideia que a malta tem de ah, quem vai para fora depois não regressa. Não é verdade. E ponto número dois, o mundo está sempre no mesmo sítio. ah, se tu não fores agora aos 23, podes ir aos 27. Eu e a Tânia fomos 27 e 8, fizemos dois anos, eu estava nos 27 e estávamos em Cuba e estávamos a ficar burgueses e a vida estava muito boa. E eu, Tânia, está na altura de um gajo mudar de vida. E chegamos a Portugal, literalmente num domingo, na segunda-feira de manhã estava no trabalho a fazer um Excel com um PNL, com o dinheiro que tínhamos e tudo mais. vendemos tudo, isto em setembro, e em janeiro estávamos fora de Portugal e fomos dois anos viajar pelo mundo. E deu um mundo, sabes? E estar nestes 70 e tal países, as outras perceberam, nos Himalaias há um provérbio bonito que é de um lado no bolso tens um diamante, no outro tens um punhado de areia. E o insight é tu perceberes que sim, és o único singular, especial com um diamante, mas que só és um no meio de muitos. E as viagens dão-te isso, sabes? Que obrigam-te a expor. Portanto, nunca é sobre, na minha opinião, se deves ou não ir, é o que é que lá vais fazer. Porque não há mérito nenhum em trabalhar para a Singapur, depois ficas o dia inteiro dentro de casa, a ver Netflix. E depois nota, financeiramente, também conta. Conta muito. Se tu fostes trabalhar para a Holanda, é para ter um salário, se calhar para começar em entrada de perfil 4, 5K. E a malta, quando vai para fora, tipicamente faz vida de imigrante. Portanto, se calhar passas 3 anos na Holanda, ainda em vez, embora com 100 mil euros no banco. E ao fim de 3 anos, aqui tens 10. Agora, depende de quão importante para ti é dinheiro. Não quer dizer que em Portugal não haja bons salários. E há, e o mercado tem-se vindo a premializar de forma imensa. Há 10 anos atrás, vocês eram os miúdos das fotocópias. Eram os estagiários dos cafés. Vocês hoje são a malta das ideias. A malta da inovação. A malta do conhecimento de fronteira. O corporate mudou mesmo muito. E isto para vocês são condições favoráveis, incríveis. Mas os salários também não são desumanos. Nós estamos a trabalhar com um cliente na Holanda que paga a malta, como vocês, 5 mil euros líquidos por mês em perfil de entrada. E aí é uma competição às vezes um bocado desonesta. Essa é que é a verdade. Em relação para quem queira começar, por exemplo, uma empresa, se calhar trabalhar lá fora ganhando mais salário é mais fácil, porque assim vai conseguir guardar mais capital logo no início. De maneira, uma pessoa que queira criar uma empresa, por exemplo, é mais fácil se calhar trabalhar lá fora, porque assim ganha mais capital logo no início. Enquanto estiver... Imagina, por exemplo, qualquer uma destas empresas que aqui estão, nós somos empresas de serviços. E tipicamente tu tens algumas maneiras, por exemplo, de começar uma boutique de serviços. Ou vais buscar gente muito, muito, muito sénior ao mercado. Por exemplo, o Paulo, como começou a empresa dele, já tinha muitos anos de capital, de conhecimento no mercado. Essa é uma maneira que tu tens de começar uma boa consultora. É já com gente muito sénior que tem rede, que tem clientes, que conhece o negócio, que conhece os produtos, os serviços, as propostas. Ou então vais fazer crescimento orgânico. Se tu queres fazer, por exemplo, um banco de células terminais, ou queres fazer... Não sei se tu já andaste com os novos earbuds da Apple. Estes os novos. Quando tu começas a usar os earbuds da Apple, vais começar a perceber uma coisa elementar, que é muito rapidamente, ao fim de um, dois, três dias, tu atendas com eles quando não estás a fazer nada com eles, seja a falar o telefone ou ouvir música. E começas a pensar, bom, se eu tivesse agora um, dois, ou três, ou quatro, ou cinco milhões de euros, onde eu claramente ia investir o meu dinheiro, era nisto. Era fazer um grande earpad, um grande earpod, porque daqui a cinco anos, todos os sapiens que estão nesta sala estão a ouvir esta conversa com earpods no ouvido. Todos. Fazer um investimento deste género, lançar produto, muitas vezes implica capital. Mas se quiseres, por oposição, criar uma consultora, podes fazer crescimento orgânico, que se calhar foi o que estes jovens, todos nós fizemos. Começamos com o nosso expertise, dos founders, dos partners, no início, depois começamos a gerar faturação, depois a faturação alimenta o crescimento da equipa, e o crescimento da equipa alimenta mais faturação, a epítida vai crescendo gradualmente, e a dada altura temos dinheiro suficiente para continuar novas aventuras. Uma sugestão que te dou é, tanto num cenário como o outro, faças capital de risco, ou três EVs, podes fazer os típicos friends, family and other fools, portanto podes ir buscar dinheiro aí, ou então vais fazer crescimento orgânico. Uma sugestão é, nunca há de que use o teu estilo de vida ao dinheiro que tu tens. Nunca. Não é porque tu ganhas 5k ou 10k a mês, que tens que gastar 10k a mês. Percebes isso? Não deve haver nada pior do que ter muito dinheiro, e gradualmente fizeste-te evoluir a tua vida, e as tuas despesas, em conformidade com o dinheiro que tens, e a dada altura tens 30k, mas tens compromissos tão onerosos, que não podes simplesmente arriscar numa coisa nova, porque se correr mal, deixas pagar o salário, a hipoteca da casa, ou um carro que não precisavas, ou viagens que não precisavas ter feito a crédito, ou por aí fora. Já? Sim, sim. Muito obrigado. Boja, aí, deixo-te só uma pergunta aqui, através do Instagram, pergunta do... Agora não consigo ver aqui o nome... Mas a pergunta diz o seguinte para o Paulo, falou do negócio que até estava a ter sucesso, falou até de meetings e reuniões com a Netflix, do qual desistiu porque não havia ninguém que faz coisas, porque não levou o problema aos seus sócios, e procuraram uma solução em conjunto, em vez de largar esse grupo, e ajudará a sua eventual dissolução? Paulo? Sim, é uma boa questão. A empresa continua, eu continuei disponível para ajudar a empresa nas áreas em que posso ajudar, que é a estratégia, a área comercial e marketing. E promovi reuniões com um advogado, com um diretor financeiro, mais uma vez network, um diretor financeiro com quem já trabalhei várias vezes, em vários projetos, e fui muito claro para os meus sócios de que eles têm que ter alguém que os ajude na execução do projeto. A ideia é muito boa, sem execução não vai correr bem, porque eles têm neste momento, tínhamos todos e têm eles, e certamente desejo-lhe o maior sucesso, e vou acompanhá-los, mas têm três projetos muito interessantes, três ideias muito boas na mão, mas eles são criativos, como eu expliquei. Estão com alguma dificuldade em tratar da parte real das empresas, e talvez pelo que o percurso deles não passou por um momento em que foi nas empresas dos outros tratarem de aspectos administrativos, financeiros, contabilísticos, e olharem para uma empresa como um todo, recrutamento, faturação, etc. Há ali uma fragilidade, e eles têm que resolver essa fragilidade com as pessoas certas no grupo. Eu estou disponível para continuar a acompanhá-los, vou acompanhá-los, vou aconselhá-los, mas há outra coisa muito importante, que é foco. Eu tive sempre uma experiência muito diversificada em vários sítios, mas em determinada altura nós temos que nos focar num determinado projeto, e trabalhar muito bem esse projeto, e neste momento o meu foco é Darwin, porque há uma história engraçada que ilustra isto. Se um pica-pau picar 3 vezes em mil árvores na floresta, teve bastante esforço e não se alimentou. E se um pica-pau picar 3 mil vezes no mesmo sítio, vai fazer um buraco na árvore e vai alimentar-se. Portanto, quando dispersamos a nossa atenção por coisas demais, sobretudo na altura da nossa vida em que temos que estar focados na concretização, na realização dos projetos, a coisa pode não correr bem. Portanto, vou aconselhá-los, mas precisam de alguém forte a executar. Ok, obrigado. Alguém tinha aqui mais uma pergunta? Bom dia. Gostava de dirigir a minha pergunta ao Paulo da Darwin, que é que conselho nos dá, enquanto estudantes do ensino superior, a frequentar a cadeira de empreendedorismo, podemos melhorar a nossa ideia e o nosso projeto de negócio com as ferramentas digitais e que maneira é que no início e numa fase embrionária podemos potenciar o crescimento do nosso negócio? Para perceber a minha pergunta, que conselho dou sobre a maneira de promover a vossa ideia e o vosso negócio numa fase embrionária? Sim, sim. Quais as ferramentas que podemos usar com pouca experiência e que podem ter maiores resultados? Sim, nas plataformas digitais. Na realidade, as plataformas digitais e o telemóvel, como o smartphone, como eu dizia, são um veículo excelente para conseguirmos chegar a audiências e para conseguirmos competir com os maiores. Há um handicap grande que referi ali, que é a necessidade de ter campanhas pagas para conseguir ter suficiente visibilidade. O conselho principal que eu daria, quando os recursos são limitados no início, mas partindo do princípio que a ideia é boa e que a execução é boa, é focarem-se em nichos, focarem-se em nichos e focarem-se em passa-palavra. Tentar chegar a toda a gente, fazer um site que não se diferencia muito dos outros todos e tentar que essa presença nesse site, nas redes sociais, etc., ou seja, criar um ecossistema que visa toda a gente é o maior erro. Procurarem quem realmente tem benefício com o vosso produto ou com o vosso serviço, falarem idealmente pessoalmente e este pessoalmente hoje em dia é global, ou seja, eu por Skype, desde que consigo o network suficiente ou consigo o contato das pessoas por Skype ou por uma plataforma desse género, consigo falar com alguém, portanto, dedicarem-se a falar com muito poucas pessoas que se possam entusiasmar com a vossa ideia e serem embaixadores da vossa ideia e depois naturalmente terem uma boa apresentação, terem um site bem criado, com conteúdos relevantes lá, mas não é preciso, gigante, tem que ser, esse foco no nicho vai fazer com que quem realmente se interessar pela vossa ideia, pelo vosso produto ou serviço, passe palavra e a rede vai crescendo, enquanto que se visarem toda a gente, naturalmente não vão chegar ao lado nenhum. Obrigado, obrigado. Mais questões? Ora, muito bom dia, o meu nome é Filipe Sabino e eu gostava de colocar uma pergunta ao Miguel Gonçalves, por favor. Então, basicamente, sendo uma pessoa que precisas de gastar cortisol e que tem necessidade de sair, como é que tu lidas com a procrastinação? Tem de ser uma coisa ativa, não é? Para ser alguém tão produtivo é necessário lidar com ela todos os dias e enfrentar esse problema. como é que se lida com isso? Estás a tocar aí num tema bom, sabes? Tu és um hipócrita, tu sabes disto. Sabes disto. Há uma expressão que todos nós usamos que diz uma vez não são vezes. Perdido por cem, perdido por mil. Nós às vezes passamos esta ideia de que dentro de nós existe uma voz única, singular, especial, que é a tua verdadeira substância, a tua verdadeira alma. Não existe. Existe consciência, que é o contacto com a realidade permanente por intermédio daqueles cinco sentidos ou mais. Existe inteligência que é o que chega imediatamente a seguir a isto. E depois, se quiseres doutro uma metáfora antiga. O Platão falava-nos de uma carroça que tem dois cavalos totalmente surdos que fazem o que querem e tem um condutor. E o condutor tenta levar a carroça para um sítio e os cavalos são dedicados mas levam a carroça para o sítio onde eles entendem. Depois o Freud pegou nisto e chamou-lhe o ego, o super ego e o id. E a metáfora aqui é o ego, se quiseres, é o condutor, o id é aquela parte primitiva de ti que são os cavalos e depois o super ego é o pai que está a dizer ao tipo que está a conduzir a carroça, tu és um nabo, não conduzes bem e portanto representa a consciência coletiva. Dentro de ti, e ao contrário do que se calhar muitos de nós gostamos de admitir, o livre-arbítrio, isto é uma conversa muito longa, não dá espaço aqui, mas o livre-arbítrio é inexistente. A boa parte daquilo que acontece na tua vida é neuroquímica, ponto, são os teus neurotransmissores. Aquela ideia felicidade, teste de felicidade, mas uma das coisas que me ajudou mesmo foi compreender um bocado como é que o equipamento funciona. Isto aqui é um telefone, é um gadget complicado, de facto. Este corpo é um gadget incrivelmente mais complicado. O meu corpo bebe água e eu não preciso processar isto conscientemente. O meu organismo sabe transformar isto em carne, em músculo, em órgãos, em células. Há muita inteligência no meu organismo e no teu e há partes concorrentes dentro de ti. O sistema simpático e o parasimpático é aquilo que no teu organismo controla, a temperatura, o equilíbrio, o som, está alerta a tudo aquilo que mexe. É aquela parte primitiva de ti que te diz aqui e agora. Não trabalhes muito, dorme muito, não te esforces muito, come muito, fica no sofá. Depois tens uma parte narrativa dentro de ti que é o sistema de controle que é o responsável pelo longo prazo que te diz olha, vale a pena estudar estas horas todas na FCT porque depois tens um curso com uma boa nota vais ter uma boa carreira. Dentro de ti existem partes conflituosas. Portanto, não existe uma voz única individual, existe sim um comitê de pessoas dentro de ti e com opiniões conflituosas entre eles. É importante que tu percebas isto para que tu possas criar dispositivos de controle. Eu não sei se tu já leste a Odisseia do Homero. Há uma parte em que o Ulisses é pedido, pede para ser atado ao mastro. Ou seja, os marinheiros iam pelo mar e com o barulho das ninfas, com o encanto das ninfas a mata atirava-se e suicidava-se. Então o Ulisses pede aos marinheiros para todos colocarem cera nos ouvidos e ele pede para ser atado ao mastro para perceber o que é que os marinheiros sentiam. E aquilo na psicologia é chamado um dispositivo de controle. Ou seja, vai haver uma determinada circunstância em que o meu organismo não vai conseguir resistir. Ponto. Diga o que eu disser, faça o que eu fizer. Eu não vou conseguir resistir, portanto, não me coloco nela. Quiseres, para tentar controlar o sapiens, porque eu sou estranhamente hipócrita, tenho um tema enorme de autocontrolo, é ter uma agenda de certa forma inflexível que, repito, há de naus em todos os dias. Acordar às 6h23, fazer aquele treino, entrar no escritório às 7h30, sair às 6h30, fazer o segundo treino, cozinhar aquela quantidade específica de comida, depois tenho duas horas para pintar ou para ler, depois tenho meia hora para alongamentos, meia hora para meditação e depois ainda tenho mais meia hora para o que der e vier. E isto libertou-me. Quando eu coloquei caixas muito inflexíveis, libertou-me. Isto está espalhado pela minha casa toda, está na porta, diz, ser inflexível contigo próprio, não negoceias contigo, porque o sapiens vai querer sempre repouso, vai querer sempre calma, vai querer sempre sossego. Se perguntares a estes homens como é que é a vida deles, tu não querias. Se um gajo soubesse o que é criar uma empresa, antes de a criar, nem sequer começava. Quando tu estás na montanha, a noite de summit, imagina, tu estás 12 dias na montanha, 15, a noite de summit, o momento de summit é feito sempre de noite, sempre à meia-noite. Tipicamente, saís da tenda com uma lanterna na cabeça, tu e Deus e mais um gajo ou dois encordados e fazemos-o sempre à noite por dois motivos. O primeiro, porque a neve habitualmente é mais consistente de noite. Segundo, porque se um gajo visse o que aí vem, nem sequer começava. Mais vale não saber. Ou seja, o tema em que tu tocas é das coisas mais importantes. Saúde mental é uma competência. Nós somos o segundo país do mundo com o maior consumo de psicofarmacologia per capita. O segundo do mundo. Saúde mental é um músculo. Ter a competência para lidar com os diálogos internos negativos. Sabes aquela voz que tu tens dentro da tua cabeça e todos nós temos que diz-te és um nabo, és um burro, és um idiota, não devias ter falado daquela maneira, és um cretino, nunca vais conseguir fazer uma vida ótima e tudo mais. Tu não percebes porque é que eles acontecem, mas eles estão sistematicamente dentro da tua cabeça, certo? É preciso exercer esse músculo para te começares a distanciar daquilo que pensas e daquilo que sentes. Tu não és o que pensas, tu não és o que sentes. Eu estou a fazer meditação para aí há três anos só porque algumas das pessoas que eu mais respeito na atualidade fazem aquilo todos os dias desde sempre. Eu não sei se consigo ver neste momento os impactos positivos daquele hábito, vejo sim que por wishful thinking, não sei se vocês já leram Arari, Sapiens ou Homo Deus, o Arari faz dois meses de Vipassana por ano, de Vipassana são retiros de dez horas de silêncio por dia. Eu fiz um na Índia, estás dez dias, dez horas de silêncio por dia. É a coisa mais horrível da tua vida ali. É horrível, não te consigo descrever. O gajo medita duas horas por dia, faz dois meses de Vipassana por ano e é das criaturas mais prolíficas da atualidade. Se funciona com ele, se calhar também funciona comigo. Estou a ver. Mas uma das coisas que ajuda muito é, pá, estudem um pedaço de Neurologia ou de Biologia, pelo menos, para perceberes o que são neurotransmissores e para perceberes como é que o teu cérebro pensa. Caso contrário, tu vais estar a fazer o treino e vai haver uma voz ou alguém dentro de ti a dizer, és um burro, escusas de correr hoje, corres amanhã, amanhã também tens tempo, anda lá, vai para casa. Ou estás a estudar, olha aqui uma notificação daquela miúda tão gira no Instagram, vai ver. O teu organismo vai estar sempre, sempre a criar racionalizações para que tu não faças o que precisas de fazer. Mas a verdade é que nós sabemos que no final de dia aquilo que vai fazer a diferença é isso. É a nossa quantidade de autocontrole. É isso que eu admiro no Ronaldo. Honestamente, não é os golos do gajo. É impossível de acreditar o índice de autocontrole daquela criatura. Quando um homem faz aquilo que precisa e não aquilo que quer, chega a um sítio de iluminação muito particular, muito profundo. E é isso que é disciplina. É a competência que um gajo tem para fazer o que é preciso independentemente do seu estado de espírito ou da sua vontade. E daí eu te dizer que tenho um tema enorme de autocontrole e tenho isto tatuado nos pés todos os dias para quando estou tomado hoje eu me lembrar. O sapiens vai me colocar em tentação. Eu preciso de me colocar atado ao mastro porque senão eu não vou fazer. Mas se tiver uma questão longa, uma espetacular estás a pensar nisso. Eu estou a ler uma obra agora que se calhar pode ser o meu livro de almoço neste momento e é uma coisa que chama... Miguel, não se ouve, não se ouve. Só para concluir, o meu livro de almoço neste momento é uma coisa que é útil para todos, eu recomendo a toda a gente, que é uma intersecção de ciência com biologia e psicologia. E filosofia também chama-se The Happiness Hypothesis. E o Happiness Hypothesis é precisamente o Jonathan Haidt a explicar como é que a tua criatura funciona e ele avança com uma metáfora lindíssima do elefante e do condutor. O elefante é o tal sistema simpático e parasimpático que toma aquelas decisões que dão origem àquele mito do nós só usamos 10% do nosso cérebro. É estúpido, a natureza não meteu nada cá dentro que não fosse indispensável. Usamos o cérebro todo. Algumas dimensões são conscientes, outras são inconscientes. Depois diz o condutor que é aquela criatura muito pequenina em cima do elefante a tentar controlar o reino e a mandá-lo para um lado ou para o outro. O elefante é curto prazo aqui e agora feed me now please quer é comer sossego ósseo o caminho mais rápido para as coisas. O condutor não. O condutor é o tipo narrativo. O condutor é aquele gajo que vai fazer maratonas de 4 horas ou 5 e que faz triátulos e que faz montanhas daquele género para poder contar uma história a si própria. O condutor é o tipo que hoje à noite diz amanhã é bom pôr a pé às 6 da manhã para treinar. O elefante é o gajo que acorda e não quer. E por isso é que faz senus ao telefone. Faz sentido? Portanto leiam esta obra porque ajuda-vos muito a entender como é que o bicho funciona porque vais ver coisas que tu detestas em ti e que afinal de contas não é um tema teu é um tema da espécie que vem com equipamento. Eu tenho aqui uma questão prática para sermos democráticos. Vocês começaram por apresentar a proposta de valor da empresa que é explorar a fronteira entre o digital e o virtual e a realidade. E foi muito interessante a estratégia de comunicação. Foi através de exemplos de vídeos de trabalhos feitos de imagens. E isso eu acho que é interessante para os alunos que estão a preparar um elevator pitch no sentido de também incluírem imagens e eventualmente um protótipo físico porque isso dá muita força na estratégia de comunicação. Agora a pergunta que eu tenho é e no início quando vocês não tinham esses exemplos para o seu primeiro cliente como vocês conseguiram convencê-lo a ou os primeiros clientes convenceram a comprar a ideia do serviço que estavam a vender como fizeram? Há uma questão aqui que é muito importante como todos vocês sabem nós temos que ter alguma experiência na área onde vamos atuar nós temos e antes de nós fazermos a Ártica já eu e o Guilherme tínhamos inúmeros trabalhos individuais feitos nestas áreas já havia quem nos conhecesse portanto apesar do nosso trabalho em conjunto não estar ainda publicado as pessoas iam ter com o Guilherme para fazer componentes visuais para espetáculos as pessoas iam ter comigo para resolver tecnologias em áreas de espetáculo as pessoas iam ter comigo para fazer coisas de publicidade com visão por computador iam ter com o Guilherme para fazer componentes visuais dessas mesmas coisas e isto não era como freelancer mas as pessoas já nos conheciam nós já estávamos na área há muitos anos ok e depois quando decidimos convergir com os nossos esforços os primeiros trabalhos que surgiram nós tínhamos alguma perceção que haveria algum que iria ser aceito porque havia pessoas que já nos conheciam e a partir daí começámos a criar o nosso próprio portfólio e deixar que o nosso portfólio comunicasse por nós acho que respondi mais questões vamos aqui bom dia primeiramente parabéns a todos pelas palestras eu sou Murilo Portela eu tenho uma pergunta para o Paulo da Darwin pensando como um pequeno investidor como um pequeno negócio eu sei que não existe receita de bolo para nada primeiramente a gente precisa conhecer muito bem o nosso mercado o nosso nicho o nosso produto para poder pensar em que ferramenta é mais interessante para o seu negócio mas com a sua expertise pensando na sua empresa qual o seu conselho existe alguma ferramenta que não esteja tão óbvia hoje em dia mas que você aconselharia aos jovens investidores para estar atento a ela para abrir os olhos por exemplo em meu caso particular eu tinha uma pequena pizzaria e eu entendia que o Insta era aquela ferramenta que me dava o melhor custo-benefício quando eu investia dinheiro nas publicações do Insta eu tinha um resultado o feedback era muito positivo eu tinha um resultado eu tinha um aumento algo concreto além do Insta existe alguma outra ferramenta que você aconselharia aos jovens preste atenção nessa olha esteja atento a essa nova novidade eu digo isso pensando com a sua expertise da sua empresa não existe receita como eu disse de bolo para nada mas existe algo assim de mais notável que o senhor aconselharia para nós é uma pergunta difícil não existe não bom estão sempre a aparecer coisas novas há bocado falávamos do TikTok apareceu o Snapchat rapidamente desapareceu agora estamos a falar do TikTok vídeos muito curtos estamos sempre a falar de conteúdo no centro tudo isto mais uma vez está conteúdo portanto a relevância do conteúdo quando eu há bocadinho respondi a outra pergunta sobre nichos é que o que nós fazemos para um nicho pode ser muito muito relevante para as pessoas em geral não é relevante portanto criar um conteúdo que seja diferenciado e que seja destinado a um nicho é o passo certo claro que temos de estar em algumas das ferramentas onde está mais gente por exemplo o Instagram o Instagram hoje em dia eu diria que é talvez a ferramenta claro que depende de negócio para negócio depende de estratégia para estratégia mas talvez seja a ferramenta mais importante onde estar hoje em dia para chegar a muita gente consigo combinar uma imagem um texto um hashtag é uma boa estratégia é difícil estar no Instagram sem estar no Facebook porque o Instagram é do Facebook e as coisas foram pensadas para funcionar dessa maneira é difícil estar numa e não estar noutra eu disse que o Instagram é o mais importante mas se o meu produto for especialmente interessante para comunicar em vídeo então o YouTube é o mais importante no entanto não tendo nenhuma receita mágica nenhuma plataforma que seja especialmente interessante para uma muito pequena empresa apostar nestas plataformas emergentes que podem dar visibilidade ainda que durante um curto espaço de tempo e um first mover advantage estar num sítio onde não está muita gente e portanto não há muito ruído e muita competição é certamente uma estratégia a seguir depois se a plataforma continuar ótimo conseguir lá um bom espaço e uma boa primeira entrada se a plataforma desaparecer tem que estar atento ao que vai aparecendo no mercado no entanto eu diria que a palavra-chave são nichos e relevância não sei se estão familiarizados com o conceito da cauda longa o Chris Anderson desenvolveu ou apresentou este conceito a soma de muitos pequenos nichos pode representar mais do que um a head de um gráfico na realidade pode representar mais do que as coisas que têm mais visibilidade que têm mais mais visitantes num website por exemplo ou que têm mais presença numa loja numa prateleira a soma de pequenos nichos é muito importante e sobretudo nós conseguimos ser relevantes para esses pequenos nichos depois podem usar-se estratégias de notoriedade que nos deem a visibilidade e que nos façam sobressair na multidão há um livro muito interessante do Seth Godin chamado a vaca púrpura que fala sobre isto vacas são animais a preto e branco porque não ligamos muito mas se aparecer uma púrpura nós vamos notar então vale a pena ser diferente sobretudo se somos uma muito pequena empresa existe uma pizaria em Boston que é conhecida pela qualidade das pizzas que é fantástica só que os empregados são brutos e mal educados eu diria que propositadamente mas porquê que eu hei de ir a uma pizaria em que os empregados são brutos e mal educados porque essa pizaria se distingue das outras porque pizarias muito boas em Boston há muitas mas se houver uma que é notada e que as pessoas falam é que é curioso as pessoas acabam por dizer vais ser maltratado lá os empregados vão te fazer sair da mesa rapidamente vão te perguntar quando é que quando é que te despachas mas vais comer a melhor pizza do mundo não é a melhor pizza do mundo é tão boa como outras lá eles arranjaram uma estratégia de se diferenciar mais uma última pergunta que já estamos bom dia para a Ártica no caso é um depoimento até que eu acho que foi vocês que executaram pelo vídeo ali você entra no elevador e tem lá a tela com com parecendo que você está dentro de um submarino subindo e descendo eu achei fantástico a ideia dessa solução para dentro do elevador que é um lugar fechado e tal e é bacana desculpa é bacana porque eu estava com o meu miúdo meu filho e você vê a felicidade dele de ver algo diferente algo que ele parece que ele está realmente subindo e descendo dentro de um submarino por exemplo então eu queria saber se a ideia foi de vocês mesmo ou veio mesmo do cliente que se eu não me engano é um shopping eu acho bacana parabéns aí pelo trabalho de vocês obrigado bom originalmente a ideia do cliente era até ter um aquário físico dentro do elevador ok e o fabricante dos elevadores cortou logo aí a ideia porque ter um componente água dentro de um elevador não só pelo peso mas também por toda a sua natureza é impossível não é impossível mas é difícil de executar e então veio portanto se não podemos usar um elemento físico vamos usar um elemento virtual e daí vira esta ideia de um aquário enorme que acompanha o nível e o piso onde o elevador se encontra e vai até à superfície e depois todos estes elementos interativos e a riqueza do aquário aí é onde nós entramos e propomos e vamos construindo todo um conceito sempre envolvendo o cliente e é quando se envolvem ambas as partes e ambas as partes se apaixonam pelo que está a ser feito que se consegue criar ali um elemento que se distingue de todos os outros e que dá um valor na experiência de quem está depois a usá-lo muitíssimo obrigado por todos os oradores mas vamos terminar aqui porque vocês tem alguns alunos ainda tem aulas às duas da tarde e já até passamos do horário Obrigado Obrigado